Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Eu só tenho a agradecer a todos os envolvidos, equipe e elenco. Principalmente a Glória Pérez pelo convite. Gratidão, finaliza a Lucy, que recebeu o carinho dos fãs. Ao responder os comentários, ela destacou a importância das pessoas negras no elenco dos folhetins. Pessoas que continuam sendo uma pequena minoria no casting de atores das emissoras. Que enxerguem o qual é importante colocar os negros em posição de poder. Dando boas referências. Disse ela em um dos comentários.